Vamos de atualização de enquete para verificar o que está rolando. Então fica ligadinho até o final do vídeo e já se inscreve no canal para ficar por dentro de todas as novidades. Hoje foi um dia cheio de surpresas na casa para os brothers e acho que eles vão ter mais surpresas à noite. Tudo indica que o Pedro Scuba irá sair da casa com rejeição em cima de 50%. Acho que por isso eles não esperavam. Então vim fazer um giro com vocês para mostrar a porcentagem que está rolando nas enquetes. Vamos lá? Na enquete DCI, Douglas continua muito abaixo com 11,66%, Eliezer com 30,92% e Pedro Scuba com 57,42%. Na enquete Botalhada, que conta com sites, Twitter, YouTube e Telegram, Douglas está com 11,60%, Eliezer com 36,19% e Pedro Scuba com 52,21%. Na enquete do UOL, Pedro Scuba está com 50,59%, Eliezer com 39,75% e Douglas com 9,66%. Quem vocês querem que saia da casa, me contem aqui embaixo. E fiquem ligadinhos no canal que a qualquer momento vamos trazer mais notícias para vocês. Beijos e até o próximo vídeo.